O isolamento social é uma das estratégias de combate ao coronavírus. Não é fácil conviver com esta situação, mas tem gente buscando alternativas de como superar este momento. Passar por esse isolamento social tem sido desafiador para uma boa parte da população, especialmente para aquelas pessoas que estão acostumadas a uma rotina agitada, sempre em contato com muita gente, mas esse momento é extremamente necessário para que nós consigamos permanecer com saúde, para que evitemos o contágio, inclusive para que evitemos contagiar outras pessoas. Então, como sugestão, eu trago adiantar o trabalho acumulado. A gente sabe que na nossa vida moderna, na correria, todo mundo tem algo que está ali esperando para ser feito. Então, eu tenho aproveitado esses dias para adiantar a correção de trabalho, de trabalho de conclusão de curso, também a produção científica com a escrita de um artigo científico, mas também é um momento para refletir, para descansar também, não é? Então, eu sugiro a leitura, né? Eu trouxe comigo alguns livros que vão me acompanhar nesse momento específico. Outra dica importante é evitar o excesso de informação pelas redes sociais. Eu sei que todos precisamos de informação, todos precisam de informação, mas infelizmente nós estamos passando, experimentando essa era de pós-verdade, de fake news. E é estranho saber, mas algumas pessoas produzem essas informações propositalmente. Informações falsas, informações alarmistas, informações carregadas de conteúdo falso. Então, isso gera pânico, isso gera mal-estar, isso gera angústia, entristecimento. Cuidar da saúde, da saúde mental nesse período é essencial para que mantenhamos nossa imunidade alta. Então, eu sugiro, busquem apenas as fontes oficiais de informação. Evitem propagar informações que chegam pelo WhatsApp, que muitas vezes nós não conseguimos averiguar a origem, a veracidade daqueles fatos que estão sendo narrados. Eu também sugiro aproveitar esse momento para se desconectar um pouco, né? Se desconectar das redes sociais, do excesso de informação, e se conectar um pouco com a família, não é? Aproveitar esse tempo em casa para uma boa leitura, aproveitar para um bom filme, para assistir séries. Então, a minha sugestão é evitar esse excesso, essa onda, essa inundação de informação. Essencialmente, tendo muito cuidado com as informações falsas que estão sendo propagadas, pois tudo isso contribui para a nossa saúde mental. Tchau. 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 Tchau.